Nós temos alguns verbos de sentido, né, alguns sentidos no inglês que eles usam como verbo. Um deles é look, né? Look pode ser tanto substantivo quanto o verbo, né? Então eu vou colocar aqui, olhar, tanto substantivo, o substantivo ou olhar de alguém, né? Ah, ele tinha um olhar severo, alguma coisa assim, como verbo, o verbo olhar, ok? Mas o look aqui nesse contexto, né, look comfortable, vou botar aqui, look comfortable. Aqui é mais o sentido de parece, parece no olhar confortável, ok? Então o look usado para descrever alguma coisa, quer dizer que olhando para essa coisa, essa coisa dá aquela impressão. Então esses sapatos que a Mia está usando, né, olhando para eles, eles dão a impressão de serem confortáveis. Look comfortable. Look significa give a certain impression with appearance, né? Então passar uma impressão com a aparência. Eu vou botar aqui porque o exercício do booklet envolve isso aqui, então vou botar aqui para vocês. A gente também vai ter nesse mesmo lance aqui, a gente vai ter o sound, eles adoram usar os sentidos como os verbos. Então sound aqui é give, ó, give a certain impression with sound. Então antes era give a certain impression with appearance, agora é com sound. Então isso soa, o som disso parece algo, então that sounds terrible, isso soa terrível, não é uma boa coisa. Ou quando você ouve um som estranho, that sounds scary. Vamos supor que você está de noite em casa e começa a estralar o chão, that sounds scary. Então tipo, ah, esse som aí está meio tenso, that sounds scary. Então nós vamos usar o sound quando alguma coisa dá uma impressão através do som, that sounds scary, ok? So that sounds terrible, isso soa terrível.